Olá, sejam bem-vindos! A título de curiosidade hoje é o meu non-gentésimo vídeo, ou seja, já foram 900 vídeos postados no canal. É um número a se comemorar, obviamente. E hoje eu vou comemorar com a receita saudável, que é um mingau de cevada. Não, não é cerveja, é um mingau de cevada mesmo. Aqui eu tenho a cevada em flocos, são os flocos mais grandinhos, então ao invés de fazer direto como eu faço com o mingau de aveia, onde eu ponho os ingredientes e já leva ao fogo, eu vou deixar os flocos de cevada no leite um pouco, para hidratar um pouquinho antes de adicionar o açúcar mascavo e as nozes pecã. Aqui eu tenho 250 ml de leite, eu vou adicionar 4 colheres de sopa dos flocos de cevada, 1 colher de sopa, mais 1 colher de chá do açúcar mascavo e aqui 5 a 6 nozes pecãs que eu vou picar bem fininho. Bem pessoal, eu coloquei as nozes, vocês podem ver aqui que eu fatiei bem fininho e coloquei também o açúcar mascavo. E agora eu vou levar ao fogo, mexendo sempre até ferver. Uma das funções que eu deixei, porque eu deixei os flocos de cevada hidratando, é para poder que ele libere bastante o amido para engrossar o mingau. Depois do que levantar a fervura, continue mexendo por 2 minutos e estará pronto o seu mingau. Prontinho, agora uma pitadinha de canela por cima, deixar esfriar um pouco, porque está muito quente. É claro que quem tiver uma boca mais existente pode comer já agora, mas não é meu caso. Espero que vocês tenham gostado do meu nojentésimo vídeo. E até a próxima!